Música 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 Jáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Bíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Ah, é, 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 Ya, ya. Ah, é, ah, é. Ah, é, ah. Ah, é, Ya, ya. Ah. Ah. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, dois. Um, dois, três. Noi eu... Tira, tira, vai. Tira, vai e daí. Oi! empregou a bito! aco! empregou, empregou, empregou. Ava! A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, bebê Nó que nem Isso Tu e se cua chão Tu e se cua chão Asim Digo para Mãe que tu letra Lihat de mim Ayo, kem A CIDADE NO BRASIL E então Pancê Trisno Agung Pancê Nisi Tati Lakon Meninga Gisli Remu Tera orani E então Pancê Nisi Tati Lakon Pemisahan Taruhaku Amo, 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 amo Ajo, ame, 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 ame Amo, ame, ame Amo 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 Quelle Quelle Si Temui Tidcómo Não, 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 não Não, não Papai, não, não, não Mas Punggungai Kekuncik Kata rogaku Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, thank you for the time Ayo Ayo